Joguei os celulares de todos da mansão na piscina. Agora eu vou contar pra vocês como eu peguei o celular de todo mundo. E a minha primeira vítima foi a Jéssica. Eu espero que isso aqui seja prova de água. Arthur, coloca o seu celular aqui. Pra quê? Coloca! Pra quê? O do Max foi um pouco mais difícil. Agora chegou a vez do meu irmão. Esperei ele dar um vacilo pra pegar o celular. E essa foi a parte mais difícil. Agora chegou a vez da Tati. E a Hannah não tava nos meus planos. Mas ela não vai fazer nada, né Hannah? Só vou pegar emprestado! Agora chegou a grande hora. Vamos ver se o iPhone realmente é resistente. Deus, bateu meu celular! O que você fez? O meu celular mateu! Mas o que eles não sabiam é que eu comprei novos iPhones pra eles. Gente. 14? Esse é meu! E agora, gente, qual será o próximo desafio? Tchau!